e são exatamente meia-noite um aniversário da parte chocando o crochê e é lógico que eu não poderia deixar de vir aqui desejar os parabéns logo eu que conheço a parte há muitos anos inclusive acho até que fui eu que segurei a parte no colo quando ela nasceu porque a gente conhece há muito tempo então eu vim aqui te desejar parabéns tudo de bom aquelas coisas que a gente sempre deseja né que seus sonhos se realizem blá 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 bom esse ano de 2020 não foi um ano fácil acho que pra ninguém né não foi um ano fácil pra mim não foi um ano fácil eu perdi coisas e pessoas que eu amava muito mas dentro de tudo que aconteceu esse ano ter te conhecido foi uma foi um dos presentes que eu ganhei esse ano e não sei até quando essa amizade vai durar né mas que eu posso te dizer é que mesmo à distância para tudo que você precisar eu tentarei ao máximo estar te ajudando você pode contar comigo para o que você precisar e queria dizer que eu te acho uma pessoa incrível acho você uma pessoa alegre divertida que me faz sentir feliz durante o dia que a gente conversa muito pelo whatsapp as conversas super sérias a gente nem ri a gente nem fica falando abobrinha a gente fala só coisas sérias no whatsapp e o que acontece que você disse né que você não era assim que você era uma pessoa séria que foi eu que te corrompi se você não era assim antes ano coisa que eu posso te dizer é que eu conheci a melhor versão que você tem a melhor versão que você tem é a que eu conheci de agora você é uma pessoa espontânea divertida anima as pessoas têm suas falhas como qualquer pessoa mas é gostei muito de ter te conhecido e te desejo tudo de bom nesse dia que seu dia seja um dia mega especial é que possa ser mais do que você imagina que você possa realizar todos os seus sonhos tá bom um beijo aqui da michelle de santa catarina e se sinta abraçada por mim um beijo meu e do meu amigo deixa para lá e tudo de bom um beijo e até o seu aniversário do ano que vem tchau tchau